Jorge Oliveira é policial militar da Reserva do Distrito Federal e é formado em Direito. Ele foi conselheiro fiscal no Senac e assessor jurídico e de orçamento na Câmara dos Deputados. Caso a indicação seja aprovada pelo Senado, Jorge Oliveira vai substituir a vaga do atual presidente do TCU, José Múcio Monteiro Filho, que vai antecipar a aposentadoria e deixará de ser ministro a partir de 1º de janeiro de 2021. O relator da indicação será o senador Omar Aziz. A sabatina está marcada para a semana que vem.